Sabe quando vamos parar? Olá pessoal, estou aqui no começo do vídeo para pedir para vocês ajudarem a manter viva a memória do professor Olavo de Carvalho e com isso vamos recuperando a inteligência do Brasil e com isso restaurando a alta cultura nacional. Por isso eu peço a todos que compartilhem, curtam, comentem e quem puder ajude o canal. Os links estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Valeu! E um dos objetivos é mostrar todas as correntes e todos os mecanismos que estão postos em ação hoje em dia e desde pelo menos 200 anos para deprimir a inteligência humana e, se possível, suprimir. Tudo o que nós chamamos de sistema de educação tem se destinado precisamente a isso desde há muito tempo e muito do que nós imaginamos como alta cultura tem apenas este objetivo. É evidente que todo ser humano se considera inteligente até certo ponto e, pelo menos, imagina que tenha inteligência suficiente para as suas necessidades. Eu nunca conheci ninguém que se confessasse definitivamente burro. Às vezes as pessoas fazem isso por brincadeira e o Pedro tinha um amiguinho que dizia que sou burro com muito orgulho e morreu baleado pela polícia. Então, evidentemente, é uma coisa contraproducente. Então, nós nos apegamos, de algum modo, à nossa inteligência porque nós não temos outro farol de orientação na vida. Não adianta você confiar no instinto nem nas ordens superiores. Nada disso vai resolver o seu problema. Sempre você vai precisar usar a sua inteligência de algum modo para tentar se orientar na situação. Mesmo que você pretenda, por exemplo, seguir uma autoridade, seguir um líder ou seguir uma religião, você ainda vai precisar da inteligência para entender o que ele está dizendo e para saber se você está seguindo corretamente ou não. Então, simplesmente, nós não temos escapatória. Desistirmos da inteligência é como se fosse um urso que desistisse das garras dos dentes. Ou uma águia que desistisse das asas. No entanto, as forças principais da nossa civilização se voltam contra a inteligência humana e não é de hoje. Muitas ideias se impregnaram de tal modo na nossa cultura que elas nos parecem naturais, de algum modo. Uma delas é de que nós não conhecemos a realidade, nós conhecemos apenas fenômenos ou aparências. E, na verdade, o mundo real, o suposto mundo real, é muito diferente daquilo que nós vemos. Nós podemos mais ou menos datar a origem disso de um filósofo escocês chamado David Hume. Hume, se bem que essa não fosse a intenção de Hume, a maior parte da obra do Hume é dedicada justamente à crítica do conhecimento humano. E, somando tudo, ele prova que é impossível você conhecer qualquer coisa. Ele diz, por exemplo, que nós temos sensações, nós temos impressões e temos pensamentos, mas nós não temos nenhuma prova de que por trás disso exista um eu pensante, um eu consciente. De fato, não temos. Se você nunca viu o seu eu, você não tem uma experiência direta do seu eu, você só o reconhece pelas suas ações e as ações estão, evidentemente, separadas umas das outras. Você não tem uma experiência contínua. E, assim, por diante, ele vai fazendo vários exames críticos do conhecimento humano, sempre apontando as suas falhas. Só que, depois de ter dito tudo isso, ter mostrado que não há razões para você crer na objetividade, na realidade, na veracidade do seu conhecimento, ele diz, no entanto, mas, apesar disso, nós precisamos crer nesse conhecimento, porque isso nos é ensinado pela tradição e nós não podemos viver sem isso. Então, é errado considerar Rium como um céptico, na verdade. Ele está fazendo, com a crítica da razão, ele está fazendo a apologia da tradição e da obediência e do hábito. Ele diz que há muitas ideias que nós não podemos provar, que se impregnavam em nós pelo hábito e nós precisamos delas, embora não tenham fundamento racional. Nós sabemos que esta crítica do conhecimento humano feita por Rium causou uma profunda impressão em Immanuel Kant, que é um pouco depois. E Kant não se conformou com aquela conclusão negativa e achou que ele tinha que encontrar um novo fundamento para o conhecimento. Sobretudo porque ele viu um paradoxo no fato de que, por um lado, que o homem provava que o conhecimento racional não é possível, mas, lendo as obras de Newton, você vê que algum conhecimento racional Newton tinha conseguido obter. Então, se uma coisa é impossível, como é que ela aconteceu? Se Rium tem razão, como é possível a física de Newton? Então, tentando localizar um novo fundamento para a credibilidade do conhecimento científico, Kant descobre, acredita descobrir, que esse fundamento não está na objetividade do conhecimento, no fato de que ele reflita a realidade das coisas. Mas ele está dado na própria estrutura da razão humana. Essa estrutura se define por uma série de precondições do nosso conhecimento. Algumas dessas precondições determinam o formato do nosso conhecimento racional e um outro conjunto de precondições determina o formato da nossa percepção sensível. Isso aí que ele vai chamar as categorias. Existem categorias da percepção sensível e categorias da razão. E fora dessas categorias, nós não conhecemos absolutamente nada. Só que essas categorias, elas dizem respeito ao nosso conhecimento, ao nosso modo de conhecer e não à realidade do mundo. Donde ele conclui que nós só conhecemos aquilo que chega a nós no formato adequado da nossa estrutura de percepção ou da estrutura da nossa razão. Ele chama isso de condições a priori. A priori quer dizer o que vem antes. Antes de qualquer ato de conhecimento, essas condições, esse quadro que molda e limita o nosso conhecimento já está dado na nossa cabeça de uma vez para sempre. e ele é igual para todos os seres humanos. Então, daí a famosa conclusão dele de que nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas apenas a sua aparência fenomênica. A aparência fenomênica, de fato, é uma redundância, porque fenômeno quer dizer aparência. Então, nós pegamos esses dados externos que não refletem, diz ele, a estrutura real das coisas, mas apenas o nosso modo de conhecer. Por exemplo, depois disso apareceram várias observações que parecem confirmar isso. Por exemplo, nós não captamos todas as longitudes de onda que chegam aos nossos ouvidos, só que estamos em uma certa faixa. O cachorro capta ondas que nós não percebemos. Então, por quê? Porque essa onda corresponde às categorias, às formas a priori que servem do cachorro e não correspondem ao nosso. Portanto, todo o nosso conhecimento é apenas uma vasta coleção de aparências, da qual nós não podemos saber se ela é real ou não. Nós podemos saber apenas se ela é adequada ao estado atual dos conhecimentos científicos. Então, a ideia de realidade fica substituída pela ideia de um consenso científico. Ou seja, todos os seres humanos pensam mais ou menos igual, nós temos as mesmas categorias de sensação, as mesmas categorias de percepção. Então, se os mais inteligentes dentre nós concordam com tal coisa, essa coisa deve ser mais ou menos assim. Não porque nós tenhamos meio de verificá-la na realidade, mas simplesmente porque corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos. A maior parte da pessoa não percebe a consequência imediata disto aí. A consequência imediata é que nenhum de nós pode jurar que aquilo que ele enxerga, que aquilo que ele conhece é realidade. E a única autoridade que decide se o nosso conhecimento é verdadeiro ou não é um consenso científico. O que é um consenso? É a opinião dominante da maioria dos cientistas. Isso quer dizer que entre o ser humano e a realidade se interpõe uma espécie de guardião do portal, o homem do pedágio que deixa você passar ou não. Esse homem do pedágio é a classe científica. Então, a partir daí, vai se espalhando gradativamente na sociedade a ideia de que a ciência estabelecida, a classe científica, é o único árbitro em todas as questões possíveis. Então, nós não estamos num mundo real. Nós estamos separados do mundo real e a única coisa que remotamente nos conecta a ele é a autoridade do consenso científico. Não é preciso dizer que esse consenso não existe, porque a todo momento aparecem novas teorias desmentindo outras teorias e assim por diante. Praticamente não existe nenhuma teoria científica, nenhuma que não tenha sido contestada vigorosamente por outros cientistas. Nós temos, por exemplo, a média da população acredita que uma coisa como a teoria da relatividade do Einstein está provada de uma vez para sempre. Isso é o que ele acredita. Mas existem muitos cientistas que não acreditam. as críticas à relatividade de Einstein continuam aparecendo ano após ano. Elas não são incorporadas na visão pública da ciência, embora façam parte do patrimônio. O patrimônio da ciência. Então, praticamente não há nenhuma certeza pública fundada na autoridade da ciência que não seja contestada dentro do próprio campo da ciência. De modo que nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa que é a prática científica real, que envolve milhões de profissionais no mundo inteiro, e outra coisa que é a imagem pública da ciência. Veja, não por coincidência, se você perguntar que matéria ensina o professor Richard Dawkins. Ele é catedrático de imagem pública da ciência. É isso que ele ensina. Isso quer dizer que ele sempre se apoia numa imagem pública como fundamento dos seus argumentos. Mas esta imagem pública, ela é sempre, evidentemente, enganosa, porque faz parte da própria natureza da atividade científica. Ela está continuamente se criticando e se renovando de maneira que nós podemos dizer que não existe nenhuma teoria científica que foi provada de uma vez para sempre. Simplesmente nenhuma. Existe apenas aquela que é aceita pelo consenso e isto para o cidadão comum que passa pelo nosso sistema pelo sistema de educação vale como se fosse não propriamente uma realidade, mas um substitutivo adequado da realidade. Ora, esta linha de pensamento inaugura, então, uma corrente que nós chamamos de positivismo. positivismo é formulado imediatamente por Augusto Conte, esse nome é dado por Augusto Conte, mas, na verdade, o positivismo não é, senão, um cantismo mais ou menos adaptado. Então, ele também parte do princípio de que só as ciências, tal como conhecidas no mundo moderno, nos fornecem um conhecimento adequado da realidade. Não quer dizer um conhecimento real, não quer dizer um conhecimento verdadeiro, mas um conhecimento adequado. Então, o conceito do adequado substituiu o conceito do verdadeiro. O verdadeiro jamais sabemos o que é. Isso. O efeito que isso desencadeia nas mentes das pessoas, especialmente dos estudantes, é absolutamente devastador, porque a partir daí tudo começa a ficar móvel, você não tem, jamais pode ter uma certeza adequada do que quer que seja. Mas, por outro lado, Kant é nosso sujeito religioso, é nosso sujeito crente, e ele dizia que tudo aquilo que nós não podemos conhecer, nós temos que aceitar pela fé. E se você pergunta por que, ele diz que é imperativo categórico, e o imperativo categórico quer dizer exatamente por que sim. Ou seja, você tem que acreditar, porque se você não acreditar, você não presta. Então, aí foi cavado um abismo intransponível entre o que é matéria de fé e o que é matéria de conhecimento. Particularmente, tudo aquilo que se refere a Deus, a vida após a morte, aos anjos, etc., segundo Kant, são coisas que nós podemos pensar, mas não podemos conhecer. Mas, embora não podemos conhecer, nós temos que crer. Então, todo o conceito atual de ciência e fé que aparece nas discussões públicas, na mídia, por assim dizer, seja a mídia cultural, seja a mídia popular, é baseado nessa distinção do Kant entre o que é conhecimento e o que é fé. Então, a fé consiste em acreditar numa coisa que você não pode saber, mas na qual você é obrigado a acreditar, porque senão você simplesmente não presta. Então, veja, o argumento, no fundo, é o mesmo do Hume. Há coisas que nós não podemos conhecer, mas nós temos que conhecer, porque sem ela nós não podemos viver. Onde o Hume colocava o poder da tradição e do hábito, Kant coloca a autoridade da fé. Não é isso? Então, é claro que isso cria um problema terrível, porque se você pega a Bíblia e pergunta por que você acredita nisso, ele diz, porque é a palavra de Deus. E se você perguntar, mas por que você acredita que isso é a palavra de Deus? Aí não tem mais jeito. Não tem nenhuma maneira objetiva de você sair dessa discussão. Então, existe, por um lado, a autoridade do irracional e, por outro lado, a falta de autoridade do racional, que é substituída pela autoridade do consenso científico, o qual, por sua vez, não existe. Qual é o efeito que você acha que o sujeito educado, neste sistema, acaba sofrendo na sua mente? Qual seria, por exemplo, dentro desse contexto, a diferença entre o sujeito inteligente e um burro? Se os dois dependem de um consenso externo e os dois só podem se apegar a uma fé irracional, no qual você tem que acreditar porque sim. A mim me parece que aí não há mais diferença entre o inteligente e o burro, porque ambos conhecem a mesma coisa, isto é, praticamente nada, exceto aquilo que o consenso científico lhes ordena. Então, tem a ideia também nivelada. Então, a partir daí, o conceito da inteligência como capacidade de penetração numa realidade e de expressão dessa realidade está acabado uma vez para sempre. Mas, ainda, o consenso científico é móvel. De ano para ano, as teorias se trocam e, às vezes, elas nos colocam num beco sem saída. Por exemplo, o sujeito começa a investigar baseado em uma hipótese materialista de que tudo que existe é um negócio que ele chama matéria, embora ele não saiba exatamente definir. Primeiro ele define aquilo como algo que ocupa um lugar no espaço e depois ele vê que tem partículas que não ocupam lugar nenhum e, não obstante, existem. Existem por quê? Porque você verifica experimentalmente que elas existem. Elas se comportam de uma certa maneira que é até previsível. Não existe hipótese que tenha sido mais comprovada experimentalmente do que as da física quântica. Mas por que a física quântica se chama quântico de quantidade? Ele diz, bom, porque quando você vai dividindo os elementos que compõem a matéria, você chega até partículas ínfimas. Você não sabe mais se elas existem ou não e de que elas são feitas. Você só sabe o quanto elas contêm. Mas quanto do quê? Não sabemos. Então, isso quer dizer que o que começa como um materialismo termina com um imaterialismo total. nós sabemos que tudo que existe materialmente se compõe de partículas cuja materialidade nós não podemos sequer definir e não podemos afirmar. Está certo? E as quais nós só conhecemos pela medição do seu comportamento. Não sabemos o que elas são. Não sabemos sequer se existem. E elas têm um modo de existência muito ambíguo que ora parece existir, ora parece não existir. E, no entanto, vamos dizer, esta é a hipótese mais comprovada do universo. Nenhuma outra hipótese científica foi jamais testada tantas vezes quanto essa. Experimento atrás de experimento, os físicos quânticos provam que eles são capazes de proibir o comportamento de certas partículas. E elas se comportam exatamente do jeito que foi previsto. E os experimentos sempre dão certo. Mas nós não sabemos sequer se nós podemos chamar de partículas porque algo para ser parte de uma coisa tem que ela própria ser uma coisa, mas nós sabemos sequer se essas partículas são coisas. A esta altura, o que significa inteligência? A partir daí, a inteligência só pode ser medida em termos de certas capacidades que são prezadas pelo quê? Pela classe científica. Por exemplo, você tem o raciocínio verbal, você tem o raciocínio espacial, você tem o raciocínio geométrico, o raciocínio matemático, etc, etc. Você tem até certos tipos de raciocínio de inteligência social, se ele tem um traqueiro social. Todos esses são modos de um negócio chamado da inteligência e muitas dessas podem ser medidas, mas elas são exatamente como as partículas. Nós podemos medi-las, mas nós sabemos o que elas são. Se você não tem uma realidade objetiva, efetiva, pela qual você possa testar o seu conhecimento e dizer, discernir, isso é verdadeiro, aquilo é falso, então a inteligência é apenas uma capacidade operativa cujos resultados não significam absolutamente nada. e note bem, todo mundo está sendo educado nesta base hoje. Então, o que se mede por um teste de QI não é efetivamente a inteligência, é alguma dessas operações considerada em si mesma, separada das outras, independente independentemente do seu resultado real. É a mesma coisa assim que você medir a capacidade que o sujeito tem de levantar peso. Então, ele levanta o peso, ele é um sujeito muito forte, mas se ele for absolutamente incapaz de realizar qualquer ato real com toda a sua força, não interessa, ele continua sendo um sujeito fortão porque foi medido no levantamento de peso. isso quer dizer que se a única habilidade dele for o levantamento de peso, funciona. Do mesmo modo, digamos, o raciocínio verbal, se ele pode ter um raciocínio verbal extraordinário, mas ele jamais é capaz de usar esse raciocínio verbal para compreender qualquer coisa real. Então, ele entende textos e produz textos com uma certa facilidade, ele monta as frases com uma certa flexibilidade e isso prova que ele tem inteligência verbal. se essa inteligência não puder ser aplicada a coisa alguma exceto a execução do teste, está bem, está provado que você tem um alto QI verbal. Do mesmo modo, as outras modalidades de inteligência. Se, ao contrário, nós exigimos da inteligência algo mais para que ela mereça esse nome, e nós dizemos o seguinte, só a inteligência onde existe uma capacidade de penetração na representação e expressão da realidade das coisas. Muito bem, então aí toda a perspectiva muda. Só que este conceito está ausente da nossa cultura. Para compensar os efeitos desta tradição, que começa com Kant e prolonga com Augusto Contencki, nos Estados Unidos ainda é a tendência dominante em todas as universidades, surge com Hegel uma tendência exatamente oposta, onde ele afirma resolutamente a nossa capacidade não só de conhecer o real, mas de conhecer o trajeto todo do real na história efetiva humana. Ou seja, um diz, nós nada podemos conhecer além de aparências, e o outro diz, nós conhecemos tudo, pelo menos eu conheço tudo, eu já entendi todo o percurso da história humana e já sei onde vai terminar. Destas duas tendências, aparecem os pilares do pensamento moderno, que são o marxismo e o positivismo. O positivismo herdado de Kant e o marxismo herdado de Hegel. Então, uns não têm conhecimento de nada a não ser da aparência, outros já têm conhecimento de tudo e já sabem tudo no que vai dar, onde as coisas vão terminar. Veja, só o fato de haver essas duas tradições e de elas serem influentes na nossa educação já nos colocam num problema terrível, porque você vê que metade da humanidade se empenhou em realizar o sentido da história, tal como Hegel e Karl Marx haviam explicado e para isso mataram centenas de milhões de pessoas. E para opor a isso você não tem senão o Kant, que diz, olha, eu não sei nada, você também não sabe nada. Nós não podemos conhecer coisa nenhuma a não ser aparências. E aí que está a coisa mais engraçada porque você, na medida que você aceita esse pressuposto kantiano, você se coloca nas mãos da classe científica. Então, é como se dissesse, ninguém conhece a realidade, só quem conhece um pouco da realidade somos nós, os cientistas. Então, você sempre tem que perguntar para nós se o que você está vendo é real ou irreal. E isto consagra o poder do quê? Da intelectualidade. tem uma intelectualidade científica que comanda a sociedade inteira e a máxima autoridade. Por outro lado, no desenvolvimento histórico da tradição hegeliana com Marx, com o Partido Comunista, etc., etc., o poder termina nas mãos de quem? Da intelectualidade também. Então, você tem dois caminhos pelos quais você consagra uma certa classe de pessoas que são intelectuais no poder e tudo você tem que perguntar a eles. Ora, o que significa adestrar a inteligência de uma pessoa nesse contexto? O que é uma pessoa inteligente dentro da tradição hegeliana ou dentro da tradição kantiana? Bom, dentro da tradição hegeliana, o sujeito mais inteligente que existiu foi Joseph Stalin, evidentemente. Por quê? Era o sujeito que conseguia fazer planos e realizá-los no sentido dos objetivos propostos na tradição, e conseguia fazer isso com uma eficiência monstruosa. Stalin fez um plano de ocupar metade da Europa e conseguiu isso usando até o seu adversário, que era Adolf Hitler, o nazismo, manipulou o nazismo e o resultado final da guerra foi o quê? Entregaram metade da Europa para a União Soviética. A União Soviética antes era um país falido, era um terceiro mundo, quando termina a guerra ela virou uma potência comparável aos Estados Unidos. Então, é claro que nós temos concluído o Stalin formar o estrategista de todos os tempos, porque a estratégia consiste em você articular um conjunto de ações para obter um certo resultado e você vai medir a eficiência da estratégia pelo resultado obtido. Se você perguntar quem mais fez isso no mundo? Ninguém mais. Se você pensar assim, pega os governantes dos vários países, pega Roosevelt, de Gaulle, de Churchill, e pergunta se algum deles concebeu uma estratégia tão boa e obteve exatamente os resultados pretendidos. Nenhum deles. Hoje eu queria entrar já na parte mais prática do negócio, estudando obstáculos fundamentais ao exercício da inteligência. E o primeiro vem da própria natureza das coisas, que é o seguinte, nós só podemos dizer aquilo que nós pensamos, ou seja, não aquilo que nós percebemos. Quer dizer, se não há uma operação de formalização e esquematização feita dentro da nossa consciência, a fala, simplesmente, não sai. Nós não temos nenhum meio de expressar diretamente os objetos ou expressar mesmo a sensação que eles nos trazem. Isso quer dizer que praticamente nós nunca dizemos o que estamos vendo, nós já dizemos o que estamos pensando. Se você tem consciência disso, então você pode desenvolver uma série de mecanismos corretivos ou adaptativos para você se manter o mais próximo possível do mundo da sua percepção. Agora, acontece o seguinte, as imagens que povoam a nossa memória e das quais nós extraímos aquilo que vamos dizer, elas são de duas fontes, elas são percepções diretas ou elementos imaginários que nós colhemos aqui ou ali, por exemplo, daquilo que nós lemos, daquilo que ouvimos falar, etc, etc. E a maneira de tratar essas duas coisas é completamente diferente. Na maior parte dos casos, a gente observa que a expressão mais próxima possível de uma experiência direta é uma coisa muito difícil para as pessoas. Pelo seguinte, as nossas experiências, as nossas sensações, as nossas percepções são individualizadas e, na maior parte dos casos, dificílimas de transmitir. Mas a linguagem com que nós falamos é a mesma para todos. Embora ela mude no curso dos tempos, se introduz em termos novos, novas construções, etc. Mas ela é um produto padronizado, por assim dizer, para todos. Então, aí nós temos uma série de dificuldades. Primeiro, o perceber corretamente. Segundo, o memorizar corretamente. Terceiro, a transposição disso numa linguagem. E só no momento em que você transpõe uma dessas percepções de linguagem, é que você se apropria dela. Então, isso quer dizer que aquilo que nós conseguimos apropriar do conjunto da experiência e verbalizar é muito pequeno em relação ao conjunto do que nós percebemos. E, muito facilmente, alterável desde fora. Por exemplo, se o indivíduo passou por qualquer desses empreendimentos de grupos de encontro, psicoterapias, qualquer desses empreendimentos de manipulação da consciência, é mais do que óbvio que ele não lembra completamente o processo. Ele não sabe o que está dirigindo o curso dos seus pensamentos. Então, a primeira coisa seria remover isso aí. Quer dizer, voltar atrás e dizer o que eu percebi mesmo. existem várias experiências nas quais se reúne o pessoal na plateia e faz acontecer alguma coisa na frente deles e daí depois cada um descreve aquilo de uma maneira diferente. É evidente que isso pode acontecer, mas isso não acontece sempre e isso realmente não é a regra geral. Por exemplo, se você vê um gato caminhando sobre a mesa, perguntar para 40 pessoas aqui o que vocês viram, todos vão dizer que um gato sobre a mesa, mas pode acontecer sobretudo se for um acontecimento programado, pode acontecer de surgir uma divergência nas narrativas. Ora, essas divergências, todas elas são baseadas não na estupidez humana, não na ignorância, não na falha da nossa percepção, mas do fato de que o objeto ou o fato percebido, ele mesmo tem muitos aspectos e pode ser observado desde muitos aspectos. desde o século XVIII, pelo menos, os filósofos e também os psicólogos estudiosos do ser humano em geral, dedicaram atenção extraordinária ao problema da mente humana e hoje em dia do cérebro humano, tentando encontrar ali a chave da cognição. Mas acontece que isso é impossível porque não haveria cognição nenhuma se não houvesse um negócio chamado mundo. é isso. Então, é claro que se você quer obter uma visão clara do que é o conhecimento humano, você teria que estudar as relações entre sujeito e objeto, entre o cognoscente e o cognoscido, ou entre a mente humana e o mundo. Mas se você me perguntar existe alguma disciplina que estude isso, eu falo que não tem nenhuma. Todas vão focar ou no mundo, por exemplo, um sujeito está estudando geografia, ele não está interessado nos procedimentos cognitivos que o cérebro dele teve que desempenhar para conhecer a geografia, ele está interessado diretamente nos objetos da geografia. Mas se ele vai estudar pelo lado psicológico ou até pelo lado filosófico, ele vai quase que incoercivelmente se concentrar no problema da mente humana. Então, hoje mesmo estava conversando, a Paula me trouxe uma gravação de um médico conhecido dela que ele leu algo, ouviu algo que eu disse a respeito da tipologia do Jung e ele levantava o seguinte problema, o Jung define, ele descreve a tipologia humana, a tipologia dos vários tipos de mente humana, segundo quatro funções cognitivas, intuição, sensação, pensamento e sentimento, conforme essas quatro funções tem uma orientação, dizer, introvertida ou extrovertida. Então, você obtém oito tipos fundamentais. E ele diz que em toda pessoa há uma função que domina e essa função é a mais consciente. e a função oposta se torna inconsciente e de certo modo ela atrapalha a função mais consciente. Então, ele coloca assim, a intuição se opõe à sensação. Portanto, se nele predomina a função intuitiva, a sensação ficará inconsciente. Quer dizer, o indivíduo terá má percepção das situações físicas, sensíveis em torno. Mas bem, esse é o Jung, eu não concordo com nada disso, eu acho que tudo está errado, mas é o que ele disse. E o pensamento se opõe ao sentimento, mas o indivíduo no qual predomina a função pensamento, ele terá uma espécie de sentimento atrofiado, mas esse sentimento atrofiado terá um peso na conduta dele, quer dizer, a sua vida inconsciente se centrará naquela função atrofiada, função secundária. E conforme ele ser intuitivo, sensitivo, perceptivo, pensamentivo, intuitivo, extrovertido, a sua função dominante se centrará em objetos do mundo exterior ou do mundo interior. Então, por exemplo, se o sujeito é um sensitivo introvertido, ele é hipersensível aos seus estados físicos e a pequenas mudanças do ambiente físico também. Automaticamente, a função intuitiva ficará atrofiada e será uma fonte de problemas para ele. terá falsas intuições, falsos pressentimentos e assim por diante. Só que ele define, quando você vai ver a descrição de cada uma das funções, ele define a intuição como uma função cognitiva que funciona por via do inconsciente. Então, logo eu li isso e perguntei, mas se a função dominante é consciente, como é possível que uma delas só opere por via do inconsciente. Então, esse médico, Dr. Mário, não sei das quantas, ele disse, é possível que a função opere por via do inconsciente, quer dizer, a intuição opera inconscientemente, mas o objeto dela, o resultado, o conhecimento obtido é consciente. Bom, isso aí é possível, mas eu estou dando esse exemplo só para mostrar para vocês como a psicologia dos últimos dois séculos se centra no problema do sujeito. Sempre o sujeito humano, é a mente humana, é o consciente, é o inconsciente, é o reflexo condicionado, etc. Tudo isso está em nós. E daí eu pergunto assim, mas, uai, e o mundo? Não existem objetos? Então, essa mesma tradição da psicologia de centrar-se no sujeito, ela é um dos obstáculos à inteligência humana. E como isto é o único tipo de psicologia que nós conhecemos hoje em dia, todos nós somos de algum modo afetados por isto. Ou seja, nós sempre buscamos a explicação de tudo em nós mesmos, na nossa personalidade, no nosso inconsciente, na nossa psicologia, etc., etc., etc. e frequentemente deixamos de ver que são os objetos do mundo que nos fazem perceber as coisas como nós as percebemos. Então, por exemplo, existe algum ato de percepção visual que possa ocorrer fora do meio luminoso se não tem luz nenhuma porque não tem percepção visual nenhuma. Isso quer dizer que o meio, o ambiente luminoso é um elemento central da percepção e ele definitivamente não está na minha mente nem na minha cabeça. Do mesmo modo, se você pegar a esfera dos sentimentos humanos, ora, você está mergulhado num mar de sentimentos humanos das outras pessoas e do ambiente que te cerca e da cultura, etc., etc., tudo isso pesa na nossa operação interior. Então, eu acho que uma das primeiras coisas para restaurar o sentido da inteligência é o indivíduo se livrar dessa coisa egocêntrica em que a psicologia moderna nos acostumou. Parar de buscar explicação em você mesmo porque tem muitas explicações externas mais satisfatórias. Hoje em dia, felizmente, já começa a surgir uma teoria que se chama a teoria ecológica da percepção. Quer dizer, todo o ato de percepção se dá num ambiente externo determinado e é monstruosamente determinado por ela. Também, eu ontem estava comentando a teoria do Kant. Quer dizer, o Kant é o pai de toda essa tradição. porque se você nada pode conhecer das coisas em si mesmas, mas você pode por análise posterior, você descobrir quais são as categorias do seu pensamento, as categorias da sua sensação, ou seja, as condições a priori que determinaram o seu conhecimento, então é evidente que a sua atenção vai se desviar dos objetos dos quais você nada pode saber além da aparência e se concentrar na estrutura do seu pensamento. Não é isso? E a partir da hora que você faz isso, você se trancou numa jaula do qual vai ser muito difícil sair e você será acompanhado a vida toda por uma sensação de irrealidade. Eu acho que a sensação de irrealidade hoje em dia todo mundo tem, mas se você procurar nos séculos anteriores, no século XVIII, você vai ver que isso era uma coisa que praticamente não existia. As pessoas simplesmente não tinham dúvidas quanto à existência do mundo exterior. Então, ou elas todas estavam enganadas e nós só passamos a ficar inteligentes depois do século XVIII, ou, ao contrário, eles tinham a capacidade que nós não temos. Quando você observa a cultura, as mitas primitivas, você observa às vezes que eles têm alguns conhecimentos que se perderam completamente. Por exemplo, o falecido Orlando Vilas Boas uma vez me contou uma história de uma tribo no Xingu, de onde haviam desaparecido duas crianças. E a tribo inteira procurou, foram na FUNAI, foram no Exército, foram na Polícia, todo mundo procurou, procurou as crianças para tudo quanto elas não acharam. Daí ouviram falar de um pajé que localizava qualquer coisa. Chamaram o pajé, ele reuniu a tribo toda na OCA e disse, olha, eu vou fazer a reza aqui e quando eu terminar de rezar, as crianças vão estar aí na porta. E dito e feito. isso quer dizer, ele sabia fazer isso. Outra vez, no templo do Fernando Henrique Cardoso, teve uma seca em qualquer lugar e ninguém conseguia fazer chover ali, mas tinha dois pajés que sabiam. Eles chamaram os dois pajés, os dois pajés foram lá, fizeram a macumbinha deles e disseram, vamos sair daqui que vem um pé d'água dos diabos. E de fato veio. Daí apareceram centenas de especialistas, conhecedores, universitários, explicando aquilo em função da cultura indígena. eu digo, mas espera aí, as nuvens fazem parte da cultura indígena? Foi a cultura indígena que inventou as nuvens? Não, existe um fator externo que foi operado e funcionou do jeito que se esperava. Então, se você perguntar assim, o que é uma ciência que é incapaz de explicar as relações entre uma determinada sociedade e o seu meio físico e vai explicar tudo em função da cultura. Em decorrência também da tradição kantiana, tudo no mundo se divide em duas coisas. Existe natureza, que é um negócio que funciona de acordo com certas leis permanentes que a ciência teoricamente investiga e existe a cultura que é tudo que nós criamos. A linguagem, as artes, os costumes, etc, etc, etc. E, bom, mas se essas coisas são separadas, como é que uma pode afetar a outra e a outra pode afetar a uma? Ou seja, simplesmente não há uma ciência da relação entre o ser humano e o universo objetivo. Isso desapareceu. Então, se você é um indivíduo mais chegado a ciências físicas, você vai tentar explicar tudo em função de processos naturais e se você é das ciências sociais ou da psicologia, você vai explicar tudo em função da cultura. O obstáculo que isso cria a inteligência humana é monstruoso. Porque você já tem a divisão prévia, você já tem a classificação prévia de tudo que está acontecendo. E ou a coisa se enquadra no que você entende com os conceitos que você tem ou você não pode enxergá-lo. Então, isso quer dizer que a famosa dúvida sobre o mundo exterior ela se impregnou de tal modo, sobretudo no ambiente das ciências humanas, que tudo é explicado em função da subjetividade e da cultura, inclusive ações físicas que mudam o mundo material em torno. Está certo? E que ou se baseiam no conhecimento desse mundo material ou então é tudo loucura. Como todos nós fomos educados dentro dessa cultura, nós todos estamos acostumados a, quando temos algum problema, nos perguntar o que há de errado comigo. Quando você começa a observar tudo o quanto há de errado no ambiente físico e social em torno, eu acho que a pergunta inverte. E a pergunta é a seguinte, como é que eu posso tentar, me examinando a mim mesmo, descobrir o que está se passando em torno? É absolutamente impossível. Isso é a mesma coisa que você tentar descobrir em você mesmo os pensamentos de um outro. Isso aqui é um vício generalizado. De todos nós somos psicologistas. Toda a nossa sociedade moderna é psicologista. a ideia de que nós não percebemos as coisas corretamente, de que a nossa percepção é errada, ela está tão impregnada na nossa cultura que você tem técnicas inteiras para você modificar o modo de percepção do sujeito como se houvesse algum defeito constitucional. Se você pensar bem, o que é programação neolinguística? programação neolinguística é você fazer as pessoas verem as coisas de uma certa maneira. Por que isso é possível? Porque não se admite que haja uma maneira correta. Tudo é subjetivo. então você tem a mente do paciente e tem a mente do programador neolinguístico e ele vai impor a você um novo padrão. Também acontece que por você viver em um ambiente urbano se você comparar o ambiente arquitetônico urbano é muito mais uniforme do que uma floresta por exemplo. Na floresta as formas são tão variadas que você frequentemente se perde ali no meio. não consegue nem reproduzir aquilo mentalmente. Ao passo que no meio urbano o ambiente físico é bastante uniforme sob certo aspecto. Até tedioso. Isso quer dizer que no ambiente urbano você vai prestar mais atenção nos fatores humanos do que nos fatores de ordem física. Quer dizer o ambiente urbano é constituído de costumes de valores de critérios de importância de normas de hábitos nesse mundo que você está vivendo não é no mundo físico e quando você se volta para o mundo físico você ou fica perdido nele ou você tem a impressão de que ele é uma fantasia. É o famoso sujeito que trabalha no escritório no fim de semana ele vai passar numa praia ou no mato e depois quando ele volta para o trabalho tem a impressão que ele voltou para a realidade. Para mim parece que essa impressão está inteiramente invertida porque tudo que você vai encontrar no escritório é um conjunto de situações criadas por decisões humanas. Portanto, tudo subjetivo. Por exemplo, você trabalha numa fábrica de sapatos porque algum dia o sujeito decidiu abrir uma fábrica de sapatos ele não nasceu com a fábrica de sapatos pronta isso não é uma coisa da natureza é uma coisa que vem dele em função disso você tem uma série de fatores de ordem econômica administrativa que ele leva em conta de modo a poder moldar a conduta dos seus empregados e obter um resultado decisivo quer dizer você está inteiramente dentro de um ambiente criado por seres humanos e tudo que é criado por seres humanos é criado porque eles quiseram criar vem tudo da subjetividade então nós vivemos a maior parte do tempo num ambiente que é um cruzamento de subjetividades e não um conjunto de coisas e fatos então isso aqui é fundamental para o que eu vou dizer em seguida então uma das primeiras coisas primeiras providências para você liberar sua inteligência é você voltar ao ambiente físico mudar a hierarquia eu falo peraí existe o planeta terra eu estou aqui estou assentado aqui em cima eu não sei exatamente qual é o formato do planeta terra tem até gente que diz que a terra é plana mas seja ela plana ou esférica o fato é que você está em cima dela ela me impõe uma série de possibilidades e limitações por exemplo eu tenho um determinado tamanho e não outro eu tenho um certo coeficiente de força física que eu posso aumentar um pouco mas não pode treinar a vida inteira para ficar fortão mas ele nunca vai ficar forte como um urso então existem limites físicos que são absolutamente intransponíveis e esta é a realidade em cima da qual se constrói o mundo humano então em toda e qualquer situação você atentar primeiro para os condicionantes físicos da situação e entender que eles são a realidade primária e não o mundo humano construído em torno mesmo porque este mundo humano ele se modifica com uma velocidade e se a natureza se modificasse com a mesma velocidade ela já teria terminado claro que existem mudanças na natureza mas são lentas são lentas e nunca são mudanças estruturais são mudanças de detalhes mas no mundo humano nós podemos assim em questão de dias mudar todas as regras todas as normas todas as proibições e ali isso acontece por exemplo você tem um golpe de estado um outro sujeito toma o poder baixa uma série de leis onde tudo que era permitido fica proibido tudo que era proibido fica permitido e você já está metido nesse ambiente numa velocidade impressionante então isso quer dizer enquanto nós orientamos só pelo ambiente humano é claro que nós estamos perdidos nós estamos fora da realidade então este é o vamos dizer o primeiro ponto eu me lembro quando eu era moleque uma vez eu vi uma foto de um general de um metro e vinte passando em revista soldados de um metro e noventa eu olhava aqui ele falava mas por que eles desobedecem esse baixinho evidentemente não era por nenhum fator de ordem física era por uma rede enormemente complexa de obrigações e proibições na qual cada um deles acreditava cada um poderia pegar o baixinho e jogar ela de lixo isso é a menor dificuldade inclusive nós quando fomos para Roraima nós também estávamos lá fazendo conferências para os militares tinha a tropa toda de referência o comandante era um hominho de um metro e vinte falei e é aquele personagem da fotografia então é só a partir do ambiente físico que você pode reconstruir as suas memórias de uma maneira realista não tem outro jeito agora Aristóteles já ensinava o seguinte a inteligência não opera diretamente sobre os dados dos sentidos ela só opera sobre aquilo que foi guardado na memória ou seja você abstrai de tudo que você percebeu você abstrai algumas formas que você consegue repetir na sua mente então aí você já tem uma primeira seleção ora você seleciona essas formas baseado em que interesse qual é o critério qual é o critério de seleção geralmente as pessoas nem sabem qual é o critério por que elas prestaram atenção nisso e não naquilo por que que tais ou quais imagens se impregnaram na memória enquanto outras que faziam parte do mesmo cenário desapareceram então você domar a sua memória para que ela se concentre nos pontos que são realmente importantes mas isso só acontece se você tiver uma paixão do conhecimento e se essa paixão for predominante em relação às outras por exemplo nós podemos selecionar as imagens conforme as coisas sejam agradáveis ou desagradáveis ou conforme elas sejam temíveis você tem medo de certas coisas quando aparece sei lá tem medo de gato então quando aparece o gato você não vai esquecer o gato certamente mas o gato era o personagem determinante da situação ou foi apenas por um hábito subjetivo que você o guardou na memória e esqueceu o resto então o que que a nossa memória guarda e qual é o critério de seleção que nós usamos com o gato E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos apoia-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Siga nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. Olá, pessoal. Estou aqui no começo do vídeo para pedir para vocês ajudarem a manter viva a memória do professor Olavo de Carvalho. E com isso, vamos recuperando a inteligência do Brasil e com isso, restaurando a alta cultura nacional. Por isso, eu peço a todos que compartilhem, curtam, comentem. E quem puder, ajude o canal. Os links estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Muito obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Valeu. Olavo tem, tinha e sempre continuará tendo razão. Tchau. 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 Tchau.